E aí galera, povo santo, povo abençoado, sou o Márcio Matos, galera, estou aqui na oficina Estão vendo que hoje está meio tranquilo, não tem muita moto para fazer manutenção Então aproveitei para tirar esse período aqui para gravar uma canção com vocês Vamos lá, essa canção chama Grande Eu Sou, Great I Am Soltar o playback aqui, simbora, vamos lá Eu quero estar perto de Ti, Senhor Do Teu amor, sem tristeza ou dor Eu quero ouvir vozes dos anjos no céu Cantando a Ti, Aleluia Santo, santo, poderoso, grande eu sou Que é digno, não há outro Poderoso, grande eu sou Quero estar perto, estar ao Teu lado Amando ao pecador, mas não ao pecado Quero ver ossos secos Voltando a Ti, Aleluia Santo, 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 poderoso, grande eu sou Que é digno, não há outro Poderoso, poderoso, grande eu sou Grande eu sou Montanhas estremecem Montanhas estremecem, demônios faz fugir Na menção do nome dele, Rei de Majestade Não há poder no inferno que possa resistir Diante da presença e do poder do grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Aleluia Santo, 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 poderoso, grande eu sou Que é digno, não há outro Não há outro Santo, santo, poderoso, grande eu sou Grande eu sou Que é digno, não há outro Grande eu sou 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 Somente grande ele é Somente grande ele é